Você acha os vendedores brasileiros simpáticos? Olha, uma pesquisa mostrou que eles estão muito mal-humorados e a Caete foi às ruas perguntar ao povo o que eles pensam disso. Ai, gente, adoro dar uma pinta. Momento pinta, bota uma música de pinta. Uma pesquisa revelou que o Brasil ficou em penúltimo lugar em simpatia com vendedores das lojas. Não tem sorriso, ninguém tá atendendo com bom humor. Será que isso é verdade? Vem comigo que eu não sei o que vai acontecer. Tô no centrão de Belo Horizonte, no meio do povo que eu adoro e, claro, mostrando tudo pra vocês no nosso Jornal Doutorosa. Vem! Você concorda que os vendedores estão realmente mal-humorados nas lojas? Com certeza. Por quê? Porque, assim, eles desfazem muito das pessoas que entram pra comprar um produto, dois. A gente entra pra comprar, eles acham que só porque a gente tá com mochila a gente vai roubar, vai fazer outras coisas e isso é muito ruim. A gente anda de chinelo, eles acham que a gente quer roubar? Mentira! Você acha que o visual também ajuda pra pessoa fechar a cara? Ajuda, ajuda. Tem que ter um bom atendimento porque isso atrai clientes, né? Trabalhamos com eventos, então você tá sempre sorrindo pra atrair o público. Tá um close no cabelo dela aqui maravilhoso. Você acha que também o vendedor te julga pela aparência? Sim, pode ser. Você já sentiu isso? Já, já senti. E você acha que realmente falta um sorriso? Falta. Eu já sou diferente, eu trato muito bem as pessoas. Você é vendedora? Não, só atendente de restaurante. Ai, que tudo! Hoje eu comprei uma calça porque eu fui bem atendida. Então quer dizer que também tem um vendedor bacana. É, mas é raro. É raro. Bom, gente, tô invadindo agora uma loja pra saber o que que vai acontecer. Aqui na nossa loja a gente procura atender sempre da melhor forma. Sempre com sorrisão? Sempre com sorrisão, brincando, bem extrovertido. Qual que é a dica que você dá pra esse vendedor mal-humorado? Bom, na verdade a dica é ter muita paciência, né, com o dia a dia. Na verdade, cliente nenhum tem culpa da vida ruim de ninguém. Às vezes o cliente chega na loja mal-humorado, já às vezes até trata a gente, assim, com falta de educação. Já aconteceu também do cliente chegar mal-humorado aqui? Com certeza. Desculpa, também tem os meus fãs, a lindeza! Quem é feliz aqui, dá um grito! Quem já foi mal atendida, dá um grito! A louca! Vamos atender bem, sorrir bem, porque quem anda feliz com a vida, sempre tem um dia a amar. Maravilhoso. Gostei do seu menino, tá casado? Tchau, gente! Tá casado, João? É? Tchau, tchau!